O que aconteceu? Foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui em diante. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. O que aconteceu? E eu tenho certeza que tudo isso vai ser esclarecido o mais rápido possível e acredito na inocência do Neymar, acredito que não tenha acontecido nada do que foi acusado.